As apreensões de drogas, principalmente de maconha e de cocaína, têm crescido nos últimos anos nas alfândegas de todo o país. Na última apreensão, 25 quilos de cocaína foram encontrados em um trator que estava em um navio no terminal portuário de Vila Velha. O material foi avaliado em quase 5 milhões de reais. É o resultado do levantamento de uma série de informações que envolvem para onde o navio ia, de onde vinha, o tipo de mercadoria que ele estava carregando, enfim, uma série de informações. E calhou de a gente estar realizando aqui, de o Centro Nacional de Cães de Faro, uma capacitação e juntou, digamos assim, uma conjunção de fatores favoráveis que contribuíram para que a gente pudesse fazer essa ação em acréscimo àquilo que normalmente vem sendo feito. E a gente acabou flagrando essa droga embarcada no navio. O delegado da alfândega de Vitória explica como os traficantes agem nos portos. Uma utilização bastante grande de uma técnica que a gente chama de RIPOM, que é você se valer de uma exportação lícita, em que normalmente o exportador sequer tem conhecimento de que o embarque dele está sendo utilizado para levar uma droga. O traficante, ele arromba o contêiner, insere a droga dentro da unidade, dessa unidade de carga, e o exportador nem fica sabendo. Segundo o delegado, mesmo assim, até hoje nenhum funcionário da alfândega foi preso por envolvimento com o tráfico. A gente não teve nos últimos, eu diria você, 10 ou 15 anos, no mínimo, eu não poderia falar mais para trás que teria que levantar esses dados, nenhum caso de participação de servidor da receita é envolvido nesse tipo de operação, pelo contrário. O que a gente verifica é que na cadeia logística, em função dos salários que as pessoas recebem, e em função dos valores que a droga movimenta, há uma tendência natural de essas pessoas atuarem, seja fornecendo informação ou participando de uma pequena, de um pequeno passo, né, de uma pequena, digamos, uma tarefa, né, da inserção da droga e é bem mais comum esse tipo de coisa. Desde outubro de 2017 foram apreendidas quase meia tonelada de cocaína aqui no Complexo do Porto de Vitória. Só neste ano, 18 toneladas já foram apreendidas em portos de todo o país e o Espírito Santo é rota de passagem. Temos essa preocupação justamente pelo fato de ser um porto que oferece um canal para que essa droga embarque e chegue aos pontos de consumo. Não é nada especial de Vitória, mas é pelo fato de ser um local onde há linhas, né, que levam ou que podem ser utilizadas para se levar essa droga até esses locais de consumo. Além do porto, a Receita Federal encontrou no aeroporto de Vitória quase 100 quilos de rachixe no último mês de abril. A droga foi avaliada em 700 mil reais. Vinha de Miami, nos Estados Unidos, e iria abastecer o tráfico na Grande Vitória. Para o delegado da alfândega, as apreensões aumentaram por conta da tecnologia. Na nossa avaliação, é resultado de uma abordagem diferente, especialmente em função da disponibilidade de ferramentas de tecnologia. Hoje você tem acesso às informações, por exemplo, de todas as exportações do Brasil. Qualquer unidade da Receita Federal, você tem sistemas que te permitem ter esse acesso.